E agora eu falo do pior acidente ferroviário da história de Rio Preto, que completou três anos nesta semana. Muitas vítimas já foram indenizadas, o local já foi reformado e agora um novo fruto começa a ser colhido. Por conta de um TAC, um termo de ajustamento de conduta feito com a empresa, algumas entidades receberam verba para promover a educação, a saúde e a habitação na cidade. A sala está prontinha e vai atender aos mais de 400 alunos da Pai de Rio Preto a partir de fevereiro do ano que vem. Em todo o Brasil só existem 14 espaços como este de estimulação multissensorial, cores, aromas, texturas. Todo o ambiente ajuda no trabalho de desenvolvimento motor e psíquico dos pacientes. Aqui essa sala diferencia porque quem conduz a terapia nessa sala realmente é a criança. A gente vai fazer o que ela é direcionada, o que ela gosta de fazer e a gente vai mediar a situação dela aqui dentro desta sala para ela ter maior progresso em todas as áreas de desenvolvimento. A sala que obedece aos critérios do método desenvolvido na Holanda só foi construída porque parte da verba de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, foi disponibilizada para a Pai de Rio Preto. Antes de negociarmos o valor da indenização, nós construímos juntos ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e as entidades projetos técnicos bem elaborados que justificasse a aplicação do recurso nesses projetos. No caso da Pai, que teve condições de implementar uma sala multissensorial excelente, vai atender muito os seus alunos, as pessoas que são atendidas ali. Quem conduziu a negociação foi a Defensoria Pública. Por conta de uma indenização por danos morais coletivos, a concessionária que administra a ferrovia na cidade aceitou pagar pouco mais de 2 milhões e meio de reais a serem distribuídos a entidades que prestassem algum tipo de assistência nas áreas de saúde, educação e habitação na cidade. Era possível ter as familiares de volta, voltar a um período, um dia antes do acidente. De outro lado, é direito à comunidade ser ressarcida pela grave agressão que ela sofreu. Nesse aspecto é que o direito à indenização por danos morais coletivos veio em boa hora e em boas condições de atender, reparar em alguma medida a agressão, a violação aos direitos dessa mesma comunidade e atender esse perfil de população que é a população que mais precisa. No dia 24 de novembro de 2013, por volta das 5 horas da tarde, oito vagões descarrilaram bem no trecho que corta a área urbana de Rio Preto. Casas ficaram destruídas e oito pessoas morreram, entre elas uma mulher grávida e três crianças. O acidente traumatizou a todos na cidade. Preocupado, sempre com medo, né? Isso aqui é perigoso, não tem segurança isso aqui, é muito perigoso isso aqui. Já passou da hora de tirar isso da cidade. Ao todo, a concessionária que administra a ferrovia já gastou mais de 15 milhões de reais entre indenizações, acordos e reforma na linha. Nada que repare as vidas que se perderam aqui. Mas com certeza, fazer com que a empresa ajude financeiramente a sociedade como um todo é uma forma de amenizar a tragédia. O Hospital Ielar é outra entidade que foi beneficiada a partir do acordo. Recebeu mais de um milhão de reais. Com o dinheiro, construiu a primeira ala de tratamento para dependentes químicos de Rio Preto fora de um hospital psiquiátrico. Além disso, reformou a cozinha, o refeitório, a lavanderia e o centro cirúrgico. O local se transformou em um verdadeiro canteiro de obras para a alegria de quem trabalha aqui. O que nós estamos vendo aqui é a cara do que a gente pretende dar ao hospital todo. Então, essa aparência mais moderna, mais feliz, menos taxada daquele branco é a cara que a gente pretende dar para o hospital todo quando nós terminarmos a reforma.